Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou dar uma dica muito bacana pra você que tem Fire TV e não sabe que tem um menu secreto aqui com canais abertos, legalizados, que você pode assistir agora. São vários canais, não tem a Globo, mas tem muitos canais bacanas aqui como Jovem Pan, All Sports, TV Tropical, Rede Vida, TV Jornal, TV Evangelizar. Olha a quantidade de canais, inclusive SBT aqui. Como faz pra ver esses canais? É muito simples, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Volta aqui ao menu inicial. Vai no seu Alexa, no botão Alexa, aperta aqui e fala. Exatamente isso. Abrir TV aberta, Stream Player. Abriu aqui, galera. Pronto, agora é só você selecionar o canal que você quer assistir aqui e apertar. Massa Foz. Ele já vai iniciar aqui o canal. E está aqui, galera, o SBT funcionando de forma legalizada no seu Fire TV. Pra voltar, você pode voltar também e escolher outros canais. Eu vou mostrar aqui alguns canais que tem, por exemplo, Euro News, canal de notícia. Tem canal do Japão. Tem canal de outros países de notícia também. E você pode curtir aí, à vontade, isso aqui que está disponível no seu Fire TV. Esse canal, o Red Bull, é um canal de esportes. Tem canal do mundo, de paisagem do mundo, Earth TV. E Euro News também, canal português aí de Portugal, pra você curtir de notícias. Então, como você pode ver, são canais disponibilizados no seu Fire TV de forma legalizada. E você pode curtir tranquilamente. Jovem Pan News também, canal de notícias do Brasil. All Sports TV. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado dessa dica. Fácil, simples e prática. E muita gente não sabe que existe esse menu secreto. Se você quiser receber mais novidades, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.